Vamos lá então, azedou viu Diogão? Rapaz do céu, ladrão morto. Por quê? Dois bandidos deram voz de assalto a uma pessoa que trafegava pela rua Alemanha, ali no Jardim Morada do Sol em Cambé, ontem à noite. Só que a vítima, Diogão, e amigos do PH, era um policial militar do choque e cavalaria, que atendeu aos pedidos dos ladrões e durante a ação entraram em confronto. Um jovem sem identificação acabou morrendo com quatro disparos de arma de fogo, já o comparsa dele também alvejado e saiu correndo por um fundo de vale. Minutos depois, o bandido deu entrada na Santa Casa de Cambé e foi transferido à Londrina, sendo identificado extraoficialmente como Diego Antônio de Lima, 18 anos. Diego Antônio de Lima, 18 anos, com um disparo no abdômen. Então esse está internado no hospital em estado regular para grave. A PM apreendeu com o ladrão morto uma pistola calibre .380 e próximo ao corpo, e cápsulas também da arma efetuadas contra o policial militar, que por sorte, Diogão, não se feriu. Mas eles atiraram contra o policial? Atiraram. Diego Antônio de Lima está na Santa Casa de Cambé, nós temos aí as imagens. E atenção, nós conseguimos aqui a identificação do rapaz morto, viu, Diogão? Trata-se de Alex dos Santos Cunha. Alex dos Santos Cunha, 21 anos, que morava no Jardim Ana Rosa, na vizinha cidade de Cambé. Trata-se de Alex dos Santos Cunha.